Vem geral, vem geral Vem geral Tá roubado o Bryan Mano, eu chego no freestyle é diferente, muito prazer me acidente Aí sonho de criança, posso ir pro céu Eu to batalhando contra Xuxa Meneghiel Puta, que pariu meu mano, eu to, é desculha achando Na moral, olha a rima, rima tá de manha Gordinho pra caralho, no Thay, nem o Zutian O meu talento pra você, seu capapaz, tá ligado, sai daqui, meu irmão, show satanás. O que é que vocês querem ver? Seu capapaz, seu capapaz, seu capapaz. vai tomar no cu, meu irmão acabou rio, trazer o colegio, as aventuras de pia, vai tomar no cu, tá lá, vai te dar um salho, vai lá no piano, uma boca de goi, meu cu, tá creio, meu irmão, essa porra aqui, a cabelo de cu, eu vou te falar que é me chamar de goido, então deixa eu te explicar, porque eu passei no rio até me estredar, amanhã eu vou pegar o tutinho e prestar essa vaca da tua irmã. É você, Malu. Você tá perdido lá de Marcinho, aí, é o nome da Improvisada, você dá cachaça, cachaça pra tua namorada, parceiro, eu tô mandando aqui, tá Improvisada, você é uma puta, Mauro, só que é muito da Maldada, eu vou mandando aqui, eu chego aqui sem cito, você é prostituta, tá o cu gratuito, eu vou mandando aqui, parceiro, tu quer me gastar, eu tô dedo de cima, cheguei aqui pra Mauro lá, tudo que desmereceu, eu vou me proceder, tu quer me gastar, eu te pergunto, dente, quem que é você? Aí, é diferente, tu tá ligado que eu chego aqui na dada, não repete, porque parceiro, eu sou o Messias, essa porra de acidente, tá cadrimão no rio, ele vai cair, eu vou te falar, eu vou te avisar, falei pra caralho, mas no fundo, parceiro, você não fez nada. Actividade! Qual seja? Qual seja? Não é, não é Não é, não é, tá? Falou de Pいただ a animação, puta que pariu, na moral, cadê o Pumba Timão, ô Timão, pumba, ninguém valeu, tá ligado, eu só vou gostar que você é a ganglão. Porra, na moral você fala que eu sou filho, eu falo a tua mão, tá ligado? Eu sou o tigrão Por que? O bagulho é sério, meu irmão E vou no cabinsal agora Vou te falar O bagulho é sério, ó Tá ligado, meu? Eu tô no meu cúmulo Corre, na moral, o papo é de O que é de travesti na frente do tamoio Porra, pode falar O bagulho é sério, meu irmão Vou te testar Na moral, a ideologia, meu irmão A gente tá gastando o bagulho O que é sério, meu irmão Eu sou desculachada Porra Esse é o bagulho é sério, meu irmão Terceiro, terceiro, terceiro Mano e dente, mano e dente, mano e dente Barulho é frio, aí o freestyle, meu mano e dente O MC Molina O MC Molina O MC VT Barulho é que é meu terceiro Chega o fluxo, que terminou o começo O MC Molina Já é? Certo Na moral, meu irmão, a minha rima te extravasa Taca camisa 32, 32, soco na tua cara Tá ligado, mano? Você é cabaço, tá ligado, mano? O dente chega aqui, eu te esculacho Eu já não aguento uma vez Você deu 33, soco no seu irmão, soco no meu pau E falou, imagina ele ter três vezes Eu vou matar aqui, eu vi a juvada O Agabundo falou que é tigresa em frente à rapaziada Eu não vou falar que eu sou tigresa não, meu irmão Eu sou racho, meu irmão Mando na improvisação Agora eu vou te falar, meu irmão, cacabacinho Porra, tá com a cara feia, que nem um viadinho Aí, na moral, teu moradão Quer achar o MC feio? Valeu, bonicão Aí, que eu vou matar aqui Eu vou matar aqui, eu vi a juvada Esse é o Gato Isarão, moleque, meu irmão Vou te falar Vou te gastar, mano Vou te gastar Eu quero desafiar Não tô entendendo que o cusinho vai daqui Esse gato tá fudendo Na moral, é homem Esse maluco pensa que representa no microfone Aí, tu pensa que é homem Por causa de você, mano Barbeiro, tá morrendo de fome Tu não ganha, tá ligado, meu irmão Vai fazer o regime Tu tá cheio de banho Eu ganho campeonato Eu ganho campeonato Esse cara quer me gastar, mas ele faz estelionato Eu ganho campeonato Ai, caralho Ai, caralho Tá ligado Tá ligado ?